e aí já pensa como é que você está tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a deus onde eu tô aqui chapinho naquele projetinho nosso ó tô aqui dando só uma um update zinho que eu comecei a fazer um mercadinho de seu manel irmão aqui ó a malanda pensando o que fio já tem a prateleirinha aqui já já tem um balcãozinho ali tá faltando cá comecei a fazer agorinha cara tem um mais ou menos umas duas três horas que eu comecei a modelar isso aqui então tá no comecinho Carol mas já dá para ver que tem ó prateleirinha já começou a ficar cheirinho de produto já tá pensando irmão ó eu botar a cor aqui para você ver mais ou menos como é que vai ficar não tá boa cor ainda porque não tem luz eu não coloquei luz aqui no ambiente para ficar com a cor certinha mas vai ficar mais ou menos isso aqui ó vai ficar vai escurecer um pouquinho mais porque quando colocar ele no ambiente do jogo ele ele interfere a luz né mas ó já dá para ver ó alguns objetos em aqui ó o que que será que aquilo ali é irmão ó vou encher que a parte de cima ainda da prateleira falta encher aqui falta colocar as coisas do balcão ali que eu só coloquei o balcão praticamente não tem as coisas do balcão e do que que tem aqui dentro nesse balcãozinho aqui no cantinho ali né mas aqui essa prateleirinha aqui eu já tô enchendo de produto já vou fazer a parte de cima e não sei eu acho que eu vou colocar mais umas prateleirinhas aqui na parede mas não sei ainda vou deixar para o próximo para o próximo update para eu ver o que que eu vou fazer eu não decidir se eu vou colocar mais coisa aqui mas enfim tá aqui cara e você que tava curioso aí para saber se o manel ia ter uma participação aqui no jogo vai sim agora o mercadinho dele tá ficando pronta aqui ó ó eu acho que eu vou deixar esse aqui mais rústico eu acho que tá muito moderno isso aqui ainda vou deixar mais estilo da roça ainda mas isso aqui eu coloquei aqui só para a gente começar a fazer o a modelagem dos produtos do interior da loja interior acho que vai ser mais ou menos isso aqui agora exterior acho que eu vou mudar ainda vou mudar vou deixar ela mais com cara de mercadinho de roça mas enfim é isso aí chapinha vou ficando por aqui qualquer coisa você já sabe deixe nos comentários beleza pura falou valeu fui uau nossa faltou o seu manel aqui atrás do balcão agora em será que vai ter seu manel ali atrás do balcão em sei não sei não hein fica aguardar para ver sei não E aí e aí